Música Bom, hoje estamos aqui para mostrar para vocês como é que nós fazemos a nossa captura de peixinhos para o aquário. Vou botar vocês a clara aqui, quem está aqui é o Esche, ele olha para cá, dá um joie, vamos lá então, bem escuro, é, está bem escuro, então por isso que precisa aumentar a mel, é, cadê filho, o balde está na mão aí, aqui estão as redinhas, ilumina aqui, filho, aqui as redinhas, né, aqui, vou passar o guardamento aqui, está bem escuro, mas aqui nós vamos lá, ilumina, olha para lá, a gente ilumina para lá, agora eu vou acender, massos, vamos, muito massa, acender a minha lanterna aqui agora também, é o local que é bem escuro, mas vamos lá, vou mostrar, É, mas não está aqui não, vamos procurar do outro lado lá, mais à frente lá, vamos para lá. Aqui pessoal, é bastante escuro, o esche está lá embaixo, vamos tentar focalizar para vocês verem, olha, ele está lá embaixo, minha lanterna está aqui, ele está vindo, ele sabe andar devagarzinho aqui nas pedras, mas eu quero mostrar para vocês que, para vocês, é aqui, ali já tem um sargentinho ali, olha, um sargentinho, só que eu não quero pegar, vamos ver se dá para focar, se a câmera vai mostrar, aí, olha, esse é um sargentinho, deixa eu ver se eu aumento aqui, olha lá, deixa eu ver se eu consigo focar no sargentinho ali, ele está justamente aqui, esse é um sargentinho, olha, vai para a câmera, olha lá, é um sargentinho, é um peixe sargentinho, só que eu não vou pegar ele, porque eu não quero sargentinho, vamos ver se eu acho outra espécie para levar para o aquário. Oi? Vou focar, né, para vocês verem lá, aqui é o oeste, o balde é na mão, devagarzinho, ele é lá, aqui é assim, é malabarismo e com muito cuidado, para poder não cair, não se machucar, eu não deixo ele vir para cá, que aqui é a parte mais alta, mas o outro, as pedras são mais altas, eles são baixinhos ali, são o mesmo nível, né? É, não dá para você vir para cá não, fica aí, tá? Eu já vou voltar aí. Bom, não vou continuar. Não, não vou buscar você agora não, espera um pouquinho, tá? Aqui é a praia, aqui ó, a praia, vamos ver se eu consigo filmar. Não, não dá para ver mesmo se eu consigo filmar. Dá para ver a Amazonas quebrando para não ter um pedido de alumínio, mas é muito escuro. Não, não vem para cá não, aqui é mais alto, fica que eu já vou aí. É assim pessoal, fazemos assim, para capturar os peixinhos que a gente põe no aquário, assim como corais, ah, aqui ó, quero mostrar para vocês, olha quem está aqui ó, esse bandidinho ali ó, tipo de caranguejo, crustáceo, né? Crustáceo, aqui é o crustáceo. E aí, Tchau, tchau. Olha só, esse cara é um filhote do peixe de origem, barbeiro, acarantuz, baiano. Vocês viram como eu capturei ele assim, é assim que a gente faz, a gente vem à noite, vou até soltar ele aqui, não é tão ruim que eu toco a lanterna aqui. Olha só, você captura dessa forma, pedras, pedra, pedra. A praia aqui, a gente vem procurar o caminho seguro para andar, o eixo está lá do outro lado. Ô filhão, espera que eu já estou indo aí. Infelizmente veio um pouco mais tarde, a maré já está enchendo a praia, então está atrapalhando um pouco a gente ter um tempo melhor de captura. Para procurar e captura, porque quando a maré sobe, já era. Vamos ver se a gente captura mais uma, só para vocês verem. Vamos ver se a gente, vamos ver se a gente, vamos ver se a gente. Não ensina cocorota não, vamos ver depois que peixe é esse. Não cocorota aqui, sem cocor, a gente também vê se a gente não faz nada. O pessoal é assim, é trabalhoso, dá trabalho, mas nada é fácil, né? Então estamos aí, ó. Mostra para vocês que o peixe está ali também, ó. Vá filhão. Mas hoje foi mais para mostrar como é que fazemos para poder pegar os peixinhos por aquário, né? Eu vou tomar o oeste pegando o filhote de acarantus, né filho? Acarantus, não sei, é barbeiro, é cirurgião. Vai filha, pode pegar. Ah, por favor, ele vai embora, ó. Está atinando no baile aí, ó. Ih, está atinando no baile, ó. Ah, pegou, garoto. Aí, ó. Balde de água todo. É isso aí, garoto. Vai pagar a água toda. É isso aqui, ó. Esse peixe aqui, quando ele é capturado, ele finge morto. Quando você mete a lantela, ele finge morto, ó. Mas ele está mais vivo do que vocês possam pensar. É o filhetinho do barbeiro, né? Do cirurgião. É o da família do acarantus, ou acarantus, sei lá, baianos, né? Acarantus baianos. Acho que é isso. Vamos aí, vamos continuar. Aí, o oeste está aí, ó. Vontade, ó. Aqui dá para avermelhar a água da praia arrebentando aqui, ó. Aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês. Aqui tem bastante coral mole, ó. Esse aqui é um tipo de coral mole. Tá? Só que eu acho que é o coral sol. Vou mostrar para vocês que é um coral. Filho, encosta nele para eles verem com a redinha. Só encosta. Ó. Vai, tira devagar, tira a redinha devagarzinho. Ó, tá vendo? Ele está se agarrando. Ó. Então, é um tipo de coral. Encosta nele mais agora, que ele vai fechar. Ele vai perceber uma ameaça, né? Vai, pode encostar. Vai, filho. Vai, encosta neles. Vai encostar. Olha, ele se fechou. Tá vendo? É um coral. Eu achei um coral bonito para colocar no aquário. O que acontece, pessoal? Esse coral eu te vi dando uma olhada, porque eu já vi ele várias cores aqui onde eu moro. Então, eu fiz uma pesquisa, uma rápida pesquisa. Esse cara é o tal do coral sol. Se eu não me engano, é o coral sol. Então, ele é um coral que não é do nosso local, não é desse habitat, vamos dizer assim. Ele vem de fora, das quebradas lá, eu queria que seja da Malásia. Então, esse cara aqui, ele se alastra aqui no nosso habitat aqui, porque o nosso local é muito rico em nutrientes que ele gosta muito. Então, para colocar no aquário, é até legal que se ponha, escolha uns bem coloridos. Eu tenho até no aquário meu, eu coloquei uns vermelhos lá, uns três vermelhos desses. Tem de outras cores. Mas é uma coisa assim, dá para controlar. Aqui na natureza, ele está ficando incontrolável. Incontrolável, na verdade, não é? Pela pesquisa que eu fiz. Então, é isso aí. Vamos lá. Tem mais. Olha o que eu estou falando aqui. É bem na área de roxões, praias. Vamos lá, vamos lá. Como eu venho falando para vocês, olha só a quantidade de coral sol que tem aqui. É o que eu falei, olha. Ele vai alastrando. Isso aqui na pedra é coral sol. Esse aqui é do vermelho. Está fechado porque está sem água. Mas quando a água sobe, isso aqui fica tudo submerso. Olha só, gente. A quantidade de coral sol. Ele é um coral bonito. Não é um coral bonito. Não há como negar, na verdade. Contra fatos e dados, não existe contestação. Porém, é um coral que se tornou uma ameaça para os nossos recifes de corais. Assim, pela pesquisa que eu fiz, eu entendi dessa forma. Olha aqui, mais coral sol. Tem muito ali. Tem um camarãozinho. Olha lá. Um camarãozinho embaixo. Isso aqui, eu não sei que tipo de... Não sei se isso é uma planta. Não sei se isso é... Eu não sei se isso é um tipo de alga. Mas está cheio o fundo ali também. Então, mais coral ali. Eu vou mostrar mais para vocês mais adiante. Tem um crustáceo ali. Opa, tem uma maria... Não sei se é maria da toca, mas é um... Está vendo? Ele é um tipo de peixe tipo a maria da toca. Bom, isso aqui, quando a maria enche, a praia enche, isso aqui fica tudo submerso. Ela está começando a encher. Onde eu estou aqui, fica tudo submerso. O aeste está lá. Lá na área mais tranquila. Então, fica tudo submerso. Só para mostrar para vocês um pouquinho, É, é da nossa... Olha aí, pessoal. Achei um coral sol vermelho. Está vendo? Outro filhotinho de acarantus. Ou acarantus baianos, que seja. Está vendo? Filho. Tenta pegar esse filhote aqui. Tenta pegar esse filhote aqui. Aqui tem mais um... Olha aí. Mais coral sol. Tem muito, tem muito. Coral sol tem muito. Filhotinho de sargentinho ali também. Deixa eu pegar. O acarantus estava aqui. Não sei para onde ele foi, não. Olha ele aqui. Ele fica quietinho. É fim de morto ele aqui. Está vendo aqui, filha? Sim, mas eu quero pegar o filhotinho. Primeiro você pega esse aqui. Então, vai. Vai tentar pegar. Vai lá. Não vai pegar não. Olha lá. Foi para lá. Ele foi dali para dentro da minha região. Cadê? Pegou? Pegou. Ele ficou indo para cima. Ele colocou no balde. Ele colocou no balde? Olha lá. Ele colocou no balde junto com a marinha da toca e o filhote de acarantus. Olha o coral sol vermelho aí. Está vendo? Bonito. Ele é bonito sim. Mas não pode pegar ele, não é? Pode, pode. Mas a gente não quer pegar mais. A gente já tem três lá no aquário. Não é? Olha aqui. Pega aqui ele. O filhote aqui. Viu, pessoal? Como é que pega fácil? Olha aí. Vai lá. Vai lá. Tem carinho também. Tem carinho também. Aí, ó. Isso aí, pessoal. A praia está enchendo. Dá trabalho, mas é uma coisa que nós gostamos de fazer, né, filho? Vamos tentar pegar essa marinha da toca aqui. O problema é que ela é muito rápida, né? Ela se fez de boba, mas ela é muito rápida. Tem que iluminar ali, filho, para mim, né, Loi? Isso. Olha, está fácil agora de me pegar. Está fácil agora de me pegar, não? Aê, pegamos aí. Ilumina aí para mim. Colocar aí não dá, não. Tem que botar lá no balde, ele é atona. Leva o balde. Não faz nada, Diego. Você tem que pegar lá na mão, né, Paulo? Não. Pronto. Olha! Que tamanho! Peraí. Seitou isso. Aí, coloca. Não sai mais. Seitou. Seitou. Não sai mais. Não é, pai? É. Só se ela dá um pulão de sai. É pouca água, né? Tem que ficar ali, que é muita água. Pode ir caindo nessa terra, pai. Não dá mesmo. Pessoal, mais uma vez aí. Mais um coral. Aqui tem muito, muito, muito. Está vendo? É um coral, é um coral mole. Mas é o coral sol. Eu acredito que seja o coral sol. Mostra a malha da corquinha que eu peguei. Depois. Aqui, eu vou tocar nele. Para vocês verem que se eu tocar nele, ele vai se fechar. Vamos parar o sol. Se fecha todinho. Olha como é que vai se fechando, se fechando. Olha. Esse cara é um flor. Vai só subir. Esse cara é um flor todinho. Eu acho um coral muito bonito. Eu acho. Não esse aqui, mas tem uns coloridos dele que são muito bonitos. Vermelho, verde. Eu já vi muitos. Verde, verde misturado com laranja. Eu já vi muitos. Aqui, por aqui. Peguei. Eu não sei se vai caber aí. Caiu, caiu. Pode estar cheio já, né, pai? Cheio não está, não, né? A manhã da toca pequena está aí, a manhã. Ah, tá. Eu já vi tudo, pai. Então, pessoal. É assim que fazemos. Não é de outro jeito. É assim. Espera cair a noite. Observa a tábua de maré. Quando ela diz que a maré está baixa. A gente chega pelo menos uma hora, 30 minutos antes. Mais cedo. A gente vem mais tarde. Então, não foi muito produtivo. Vamos fazer um outro vídeo. Eu vou mostrar a vocês um outro local que é muito rico. em corais zoantos. Muito, infinidade. Zoantos e palitoa. Vou estar mostrando para vocês aí. Parece até um tapete verde. Filho, vamos, então. Vamos, então. Vem. É, vamos. Vamos para casa, né, filho? Agora, vamos. Nós capturamos hoje uns peixinhos só para mostrar ao pessoal como é que a gente faz. Pegaram. Cadê o balde? Mostra o balde aí. E daí nós vamos passar para... Vamos passar tudo para a caixa de isopor. Vamos lá. Aqui é um rio que deságua no mar. Não dá para ver o mar. Não dá para ver que está bem escuro. É. Não dá para ver que está bem escuro. Então, para a guruzinha ali, vamos para a guruzinha junto. Você pegou? É. Não. Não dá para ver que está bem escuro. Não dá para ver que está bem escuro. Ele pega e solta novamente. Vou fazer um vídeo mostrando isso para vocês. Então, tem um sargentinho. Tem três filhotes de peixe cirurgião ou barbeiro. Se são filhotes, não dá para ter uma noção certa de quais são as peças. Tem duas maria da toca. Tem um peixe ali que eu não sei que peixe que é. Eu vou estar tentando descobrir para saber. Eu não sei, mas pegamos aqui. Depois eu vou ver qual é o seu nome. Então, é isso aí. Então, vamos para casa agora, filho? Então, olha aqui. Dá um joio para o pessoal aí. Vamos para cá. E aí, vamos soltar os peixes no laguinho, filho? Então, bora. Vai, pega aí. Vou pegar isso. Essa é bregona. Aqui. Agora eu vou pegar o mais terceiro. Que é esse, ó. O sol. O sol. O sol. Aí. Aqui. Essa é mais importante. Então, não pode pular, não. Ó, entrou. O sol. O sol. O sol. a gente aqui se vê é muito bonito é muito bonito e aqui 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 e aqui 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 E aí a gente liga a pomba de circulação, pega a tacinha, para evitar que troquei um pouco dessa água. É água salgada, a gente mostra de dia, os peixinhos do dia, e esse cara aqui no mundo está lá no Maclare, muito maravilhoso. E aí, pega essa água, filho, joga ali, adianta ali também, por favor. Aí, filho, filho, então dá um joia aí. E agora vamos lá botar esses peixinhos na cara, vamos lá. E aí, oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Eu não sabia que esse tipo de lado silêncio não é um pouco. Eu acho que vai ser rimado a vida inteira porque eu não me lembro. E aí, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Legenda Adriana Zanotto